O governo português pede a realização de voos essenciais para Cabo Verde. Segundo o embaixador de Portugal em Cabo Verde, a realização de voos serão para atender situações de evacuação de negócios e estudos. E nessa medida, agora para o mês de agosto, não obstante a manutenção da interdição do espaço aéreo de Cabo Verde para voos comerciais, Portugal, como bem sabem, tem seguido também as recomendações da União Europeia, mas abriu uma exceção precisamente para os voos dos PALOP e para alguns voos dos Estados Unidos também, os voos que nós consideramos essenciais. E portanto, no mês de agosto, nós vamos continuar este processo de realizar alguns voos através da TAP, que foi a companhia que nos pediu para os realizar. Os voos estão previstos para iniciarem no início do mês de agosto, com a paragem nos aeroportos internacionais de São Vicente e da Cidade da Praia. E vamos realizar conjuntamente esta operação a pedido do Governo português. Os voos serão operados pela TAP, mas também outras companhias, nomeadamente a CVA, a Cabo Verde Airlines, ou os TACV e a SATA, poderão operar esses voos. A condição exigida pelo Governo português, tendo em conta as recomendações da União Europeia, tem que ver com a realização dos testes, os leis sentidos, não é? Portugal-Cabo Verde e Cabo Verde-Portugal. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, estão a trabalhar no sentido de abrirem as fronteiras o mais rápido possível, com todas as condições de segurança sanitária. Isto é, só poderão viajar os passageiros que apresentarem o teste de PCR negativo. Por agora, para além da TAP, outras companhias poderão realizar esses voos essenciais. Em princípio, serão oito voos semanais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti